Uhul! Mega Drive! O passado é agora! Bom galerinha, estamos aqui no oitavo encontro do grupo de WhatsApp do O Colecionador, a velha Engine! É um encontro poderoso! Uhul! Bora lá, vamos conhecer, vamos conhecer, vamos conhecer! É! Uhul! E a galera tá jogando aqui, Lanner Hunter 2, perdão, tá jogando Motor Racer 2, perdão, é Motor Rider 2 do PC Engine, pela primeira vez no YouTube e na casa do colecionador, jogando no PC Engine 5 players! Emoções fortes, eu posso sentir, o André, um encontro poderoso! E a galera não para, o churrasco não para, o churrasco não para, o Eliseu tá ali, mano, manobrando as linguiças, das linguiças ele manja! Fala das linguiças aí, Eliseu! Tá grande é foda! Tá grande é foda, né? O Alemão gosta! Alemão já levou medalha de bronze, Alemão é zica, Alemão é zica! É 3 e 15 da tarde, a galera tá todo tão salve! Êêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Você não, seu pai Não, não, não Não, não, vai, fala O senhor é livre, seu pai O senhor é livre Você é nintendista sujo E o encontro não para Torneio especial de show Do milhão pra Mega Drive Emoções fortes Podemos sentir Olha a Ana A Ana e o Luciano promoveram o espetáculo Eles fizeram aqui O troféu do show do milhão A maleta do milhão Pra Mega Drive E cara, o bagulho é tão caprichado Que todo mundo do encontro vai levar Uma barrinha de ouro, mano, dá um liga na barrinha de ouro Dá um liga, mano É uma barrinha de ouro do milhão, mano Muito obrigado aí O Luciano que tá comendo ali e a Ana Que promoveram aí Fizeram aí a maleta do milhão, cara Emoções fortes podemos sentir Vem comigo Um encontro Poderoso Vamos na caverna dos nintendistas Manda um salve, vó Manda um salve Vamos na caverna O pessoal tá jogando Tá doido, tá doido Ó Eita, cuzão, mano Na sua cara Isso, isso Vamos acordar A galera tá jogando em Just 2 E aqui o sozinho aqui O baixinho O sem cultura Tô jogando aviãozinho na vinha sozinho Só ignorante Manda um salve, Felipe E o Felipe é medalhista de ouro No torneio Super Mario Bros 3, mano E aqui, ó Os caras jogando Street Fighter Com uma qualidade de imagem impecável ali, mano É o oitavo encontro do grupo de WhatsApp Do U Colecionador Avelha Engine A caminho das pedras Um encontro Poderoso Uh Vamos lá embaixo aqui, ó Relembrando todos os encontros Todos os encontros O grupo de WhatsApp, mano Tem lugar na caverna aqui, ó Que os nintendistas não atacaram, mano A caverna dos nintendistas malditos Tá com o S2D, né, sozinho Ninguém gosta de Super Nintendo Mano Ninguém gosta de Super Nintendo, mano Vamos desligar Tem ninguém, ó Tem outra TV ali, ó Que ficou no vácuo Tem um Mega Drive Ferral ali, ó Na sequência ali, mano E outra Balde ação barra fuda, mano Encosta lá na caverna Na caverna do Caradonalhas Vamos lá Vamos abrir Vamos ver o que a gente encontra Malandramente Uh Eu posso sentir isso Isso Os pãozinho O tomate O salgadinho O salgadinho O ketchup O alemão não leva nada O alemão não leva nada O alemão não leva nada E ali os caras Tá ali, ó Na pergunta do milhão Vamos comigo Vamos na pergunta do milhão Ah, nossa É fácil Você sabe essa, não sabe? Essa daí eu não faço nem ideia Tô nem conseguindo ler o que tá escrito Um encontro O outro A galera jogando Laner Motorrader 2 Motorrader 2 Vem comigo Presto O superestimado Leandro Oliveira Ele jogou o Tio aí pra fora Impressionante Uma manobra aí Arriscada Ele deu uma rapada E tirou o Tio da pista E vai Um encontro Maravilhoso Vem comigo E vai subindo de perto Pelo bem, velho Bem, não tá Ele não para Na sequência Buscando Encostar Eu sou próximo No X1 Com o Silvestre A casa tá cheia A casa tá cheia Nós não para Ô Eduardo Dá um microfone Rapidinho Vem comigo Vem galerinha Vem Vem galerinha Vem todo mundo Vem Vem junto comigo Vai Mega Drive O passado É agora Uuuuh Não, não, não